Que não é fácil, muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil. E a sua tarefa é muito grande nisso, né Gustavo? Com certeza. Agradecendo a você, Alberto, a todo o pessoal do site Carnavalesco, uma boa noite a todos os dirigentes, cantores e a galera que está presente. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que eu tenho certeza que nós vamos executar com esse graças à parceria com todas as escolas de samba. Porque o site Carnavalesco é um site que trata o carnaval de forma diferenciada. É um site que faz com que cada componente de cada escola de samba seja valorizado como merece e como deve. E assim vai continuar a ser feito. Então a gente chega para fazer uma grande parceria com as escolas de samba, com a Liga Independente das Escolas de Samba, com a Lierge representada pelo presidente que está aqui, Renato Torre, com a Liga de São Paulo, com o presidente Serginho, que nós também vamos conversar. Enfim, nós vamos fazer uma grande parceria com o Carnaval e juntos, conforme existe a campanha da TV Globo, juntos somos mais fortes. Então com certeza, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e prometo não decepcionar os amantes pelo Carnaval. Valeu, rapaziada, estamos juntos e o coro vai comer. Valeu, Alberto. Isso, isso. Obrigado, amigo. Obrigado, pastor.